Olá, eu sou o Agnes, estou aqui com mais um vídeo, hoje vou mostrar como você pode estar juntando arquivos PDF ou seja, você vai ter vários arquivos PDF e vai transformar em apenas um arquivo a dica é bem útil, principalmente se você quer imprimir, porque se você tiver vários arquivos fica mais complicado porque você vai ter que abrir vários arquivos e imprimir um de cada vez você transformando em um arquivo só, você transforma em várias páginas e pode imprimir então, antes de começar, peço que você deixe seu like, isso ajuda demais também peço que você se inscreva no canal e ative as notificações assim você será notificado sempre que eu postar novos vídeos então, vamos ao tutorial bem, eu vou abrir aqui o nosso computador o primeiro passo é você que... aqui em documentos, você ter seus arquivos separados e enumerados por exemplo, arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3 porque você vai saber a ordem certa que vai colocar agora, vamos aqui no navegador uma vez que você separou todos os arquivos vamos aqui no navegador aí colocamos aqui juntar PDF vou clicar aqui aqui, vamos clicar nessa segunda opção aqui, I love PDF se não estiver aparecendo quando você coloca o nome juntar PDF você pode colocar do jeito que está aqui no link vou clicar nessa opção e aqui eu posso selecionar clico nesse botão aqui vamos em documentos vou selecionar aperto o botão CTRL e seleciono os outros arquivos pelo celular também dá para fazer esse procedimento eu recomendo que você selecione na ordem correta o primeiro arquivo 1, 2 ou 3 e assim sucessivamente então vamos abrir aqui os documentos estão sendo carregados vamos clicar aqui em juntar PDF está carregando eu notei uma coisa pelo celular é bem mais rápido fazer esse procedimento mas vamos esperar aqui pelo computador terminar vou dar uma pausa aqui no vídeo aí quando estiver mais próximo eu dou continuidade aqui bem está terminando aqui 87% eu acho que não vai demorar muito não pronto 98% agora está bem próximo aqui o terminar beleza beleza vai mesclar eu posso simplesmente clicar aqui baixar o arquivo combinado eu clico aqui em salvar arquivo vamos salvar aqui em documentos vamos deixar aqui do jeito que está aqui mesmo clicamos em salvar agora vamos olhar como ficou o documento aqui ó documento mesclado vou clicar e podemos ver que tem as três páginas aqui olha só ó esse esse editor é meio complicado uma página e duas as três páginas mescladas e cada documento desse era apenas uma página então é isso aí espero que você tenha gostado se você tiver alguma dúvida crítica ou se acham deixa aí nos comentários clique em gostei e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo